E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Bom, no último vídeo eu discuti com vocês com relação às regras do jogo, tentei explicar aqui todas as regras que a gente tem que seguir, e mostrei pra vocês o tabuleiro aqui, o que significa cada coisa e vai tal, né? Pra te conseguir fazer a implementação disso, eu vou começar pelo servidor. Por quê? Porque a gente já tem ali um esquema no nosso servidor pra setar a informação da partida, no nosso Match Repository. Então se tiver aqui no nosso repositório, tem o Match Repository, e aqui ele tem a informação da partida. Isso aqui eu vou reestruturar, tá? Por que a gente tem que reestruturar? Porque a informação tem que ser separada. Então, por exemplo, o usuário, o seu personagem, o seu jogador, ele vai ter a mão dele, a mesa dele e o deck dele. Então a mesma coisa vai acontecer com o adversário. ele vai ter essas três características também, tá? Então, ao invés de a gente fazer aqui a player1id, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer assim, ó, player1, tá? Ele vai ser do tipo... type playerMatch. E esse playerMatch vai servir também para o player2. dentro desse playerMatch, galera, a gente vai poder salvar algumas informações. Por exemplo, a gente pode receber aqui o lastReceivePlayer. LastReceive. Vou deixar dessa maneira. E a gente elimina, né, de ter aqui essa parada. Certo? O que mais? Isso aqui vai travar, né? A gente vai ter que refatorar vários códigos aqui, mas vai ser muito importante a gente fazer isso, tá? Bom, antes de prosseguir, vamos corrigir as informações aqui. Então, RegisterMatch tá aqui. O que ele tá falando aqui? Que a gente tá tentando acessar um usuário que tá na partida, porém, a partida a gente não consegue verificar. Então, é o que a gente tem que colocar aqui, ó. Ao invés de Match.Player1, vai ser Match.Player1. Aqui, a gente vai precisar de um PlayerId, que é uma String, tá? PlayerId, tá? Então, essa é a verificação. Ou Match. Aí, a gente vai repetir essa informação aqui, né? Cogir. Essa aqui é a informação pro Player2. Deixa eu tentar formatar aqui. Não tem formato. Por algum motivo, ele não quer formatar. Então, vamos fazer assim, ó. Pra ficar mais fácil, pra ficar mais legível, né? Player2. Bom, então, essa é a primeira correção, né? E aí, quando a gente vai registrar a partida, a gente registra a partida de uma maneira diferente, né? A gente vai precisar colocar aqui Player1. Que contém a informação que eu falei pra vocês. Que no caso ali, é o LastReceive. Que é o NewDate. E também vai ter o PlayerId, né? Se eu chamar de UserId, porque a gente tá usando UserId em vários lugares, vou tentar ser consistente. UserId, UserId. Acho que vai ficar mais interessante. UserId vai ser a mesma coisa do que Player1.id. Pronto. Mesma coisa que a gente vai acontecer aqui pro Player2. Então, a gente vai ter aqui o Player2. E o Player2. A gente vai também colocar aqui. A diferença vai ser o Player2.id. Certo? Então, a gente pode tirar isso daqui. Esse LastReceive aqui a gente pode remover. E a gente vai ter uma estrutura um pouquinho melhor. Porque agora a gente vai conseguir colocar a mão do usuário de cada jogador, né? E a mesa dele também, tá? Quando a gente for implementar. Mas aí tem mais código pra corrigir. Então, aqui... A gente pode copiar aqui, ó. Match.player2.userId E... MatchPlayer2.userId A lógica é a mesma. É só a estrutura que ficou diferente, tá? Bom, se o Match... Aqui, o UpdateMatchConnection A gente vai precisar verificar Aqui, o Match.player1.lessReceive Recebe Match.player1.lessReceive E... Também a gente vai colocar aqui Player2 Player2 Certo? Então, isso aqui foi corrigido. Então, esse arquivo está correto. Vamos deletar esse código Que a gente não está usando. Nesse ponto aqui Qualquer código que a gente for fazer Vai ser novo. Então, já funciona pra gente. E a gente vai ter mais erros aqui, né? Então, MatchService Então, aqui Match.player1.userId E aí No caso do Player1 É Match.player1.lessReceived Aqui a gente vai mudar pra 2 Você vê que a estrutura de dados Que você salva a informação Ela vai complementar Na lógica Que você quer utilizar pro seu game Aqui a gente tem a lógica Essa lógica aqui é independente A gente pode continuar as variáveis A gente simplesmente tem que fazer Player1 LessReceived E Player2 Tá aí Então, esse arquivo foi corrigido Então, teoricamente Isso aqui que a gente fez Não mudou muita coisa A gente tem exatamente A mesma aplicação Que estava rodando antes Então, eu tenho Um chat aqui Se a gente quiser Desconectar e conectar Só pra testar Vamos esperar ele desconectar Lembra que ele tem um tempinho Pra desconectar Achou que o player desconectou Ele saiu E a gente pode apertar Play de novo Então, tá conectando o chat E beleza Funcionando como deveria Certo? Agora que a gente atualizou A estrutura de dados Vai ficar mais fácil A gente atualizar As informações do game Em si Né? Então Nesse PlayerMatch Como eu falei pra vocês Cada jogador Ele tem a mão Vou chamar de Hand Que é um tipo de G-Card Não sei se é um G-Card Talvez o ID De G-Card Já seja o suficiente Né? Ó Tem uma maneira Que a gente utiliza Em ID Que é muito bom fazer Que é o seguinte A gente pode pegar O G-Card Que é o tipo Né? E a gente pode Fazer o seguinte Colocar dessa maneira E colocar como ID Ah Não A gente vê aqui No G-Card G-Card Monstro G-Card Base ID G-Card Base ID É isso mesmo Voltar Voltar lá Simplesmente A gente acessa O valor chamado ID Beleza Tá? Então Isso daqui É um Array Dessa informação Então Caso a gente Mude essa informação Pra outra coisa Por exemplo Pra número Né? Então isso aqui Já vai pegar o tipo correto Né? No momento O Hand Se a gente olhar aqui Ó Hand Ele vai Vai estar do tipo String Ó Tá vendo? Hand É o tipo String Mas Se eu vier aqui no G-Card E falar que isso aqui É do tipo Número Né? O que vai acontecer É que Essa informação Já vai atualizar Tá vendo? Então é muito interessante Fazer isso aqui Ó Já vale o like Já vale o like Só pela Dica Marota De voltar lá Perdi meus arquivos G-Card Tá aqui Voltar pra String Beleza Beleza Nosso match Repositório Vamos continuar Aqui Ele tá registrando a partida Ele tá dando erro Né? Porque essa informação Ainda não existe Tá? Se a gente quiser A gente pode já Instanciar A mão Do usuário Né? Mas eu vou fazer isso Daqui a pouco Porque eu vou precisar Fazer uma lógica Na onde a gente seleciona Quatro cartas Randomicamente Do deck Tá? Então Eu vou pegar aqui O Hand O que mais? A gente vai ter aqui As magias A gente pode separar Né? Baseado no nosso tabuleiro A gente tem a mão A gente tem os monstros Os três monstros E tem as Armadilhas Ou magias Né? Então nesse caso Eu vou colocar aqui Monsters Que vai ser Do tipo De card ID Também desse tipo Né? E A gente vai ter também As armadilhas Né? Então Ou traps Né? No caso Que também podem ser Armadilhas desse jeito Tá? No caso Das armadilhas Né? Aqui Só pode ser monstro Então a gente pode trocar Em vez desse gcard A gente pode colocar G Card monster Tá? E aqui A gente pode colocar como G Spell Card spell Tá? Porque nos monstros Só pode colocar monstro E nas armadilhas Só pode colocar Armadilhas Dessa maneira A gente tem Uma estrutura Bem tipada Né? Bem Interessante Bom Algumas informações A gente pode colocar Então por exemplo Vamos colocar aqui O hand Como começar com Vazio Tá? Por enquanto Depois a gente pode Adicionar aqui Monsters Também Colocar como Vazio Porque ele começa Né? O tabuleiro vazio E também O traps Também começa Vazio Certo? Essas três informações Eu vou copiar Para o player 2 Também Então a partida Quando ela for registrada Vai registrar Dessa maneira Então agora O que a gente precisa Fazer? A gente precisa De alguma maneira Né? Coletar Uma carta do deck Né? Então a gente precisa Coletar essa carta do deck Pra gente poder Coletar quatro cartas Do deck Então Vamos vir aqui Ó Get Vou colocar como Get Card Aqui ó Que o barato Fica louco Tá galera? Por quê? A gente vai precisar Acessar a informação Que a gente não tem Né? Então o match repository Ele é um É um tipo de De repositório Né? Que teoricamente Ele teria que fazer Uma associação Com outros Repositórios Repositórios Também Só que eu não posso Criar a instância Desses outros Repositórios Tá? Então Por causa disso A gente vai Fazer um código Genérico Aqui E no próximo vídeo Eu vou ter que Implementar A independência Injection Pra gente não ter Problema de Criar instâncias Mais Tá? Porque no momento O que está Limitando A gente É Não poder Criar instâncias Ou ter que Fazer essa Criação da instância Como a gente Fez antigamente Que era basicamente Vê aqui no Index Né? Coletar a informação E passar como parâmetro Tá? Mas aí você imagina Pro repositório Ali É um pouco chato Porque a gente Tem que pegar O GcardController Ou No caso aqui Né? Pegar o repositório Dele E depois passar ele Para o MatchController O MatchController Vai passar pro service E o service Vai passar Para o Repositório Então é um caminho Muito longo E é difícil De fazer manutenção Nisso Então a gente Precisa Dessa estrutura Tá? Então por Por agora Vamos criar só Aqui um Get Card Deck Tá? E Eu vou vir aqui Ó Ele vai receber um User ID Tá? Eu tô pensando Aqui Talvez a gente Precisa armazenar Uma cópia Do deck Aqui do nosso Camarado Acho que é mais fácil Tá? Talvez seja interessante Ter o deck Da pessoa Aqui Então o deck O que que é o deck? O deck É um Array De Gcard Também Tá? Que aí O que acontece Toda vez que a gente Registrar uma partida Né? A gente vai poder Pegar todas as cartas Daquele usuário Acessando O serviço Ou o repositório De outro lugar E isso funcionaria Pra gente Né? Mas aqui Vocês podem perceber É o seguinte O nosso Register match Né? Ele tá fazendo Uma coisa Que não é muito Legal de ser Feita aqui Tá? Porque ele tá Trabalhando Com uma Business Logica Né? Ele não tá Simplesmente Verificando A informação E pegando Do banco de dados Não Ele tá fazendo Uma conexão Uma business Logica Então isso daqui Esse register match E essa lógica Né? Ela tem que ser Mudada Para o nosso Serviço Tá? A mesma coisa Vai acontecer Com o get card Tá? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Esses dois Métodos aqui Eu posso exportar Esses tipos Para a gente poder Acessar em outros Lugares também E vamos colocar Lá no nosso Service Espero que fique Claro aqui O porquê Que a gente precisa Fazer esse tipo De alteração Tá? Bom Aí no caso Galera A gente também Vai precisar Fazer Uma informação A gente vai A gente criou Aqui né? A informação A match Tá? Vai salvar Essa informação E o nosso Repositório Ele vai ser Responsável Só para salvar Essa informação Tá? Então eu vou vir aqui Ó Const Match É igual A esse objeto Que contém Essa estrutura Tá? O index Match A gente não vai Colocar nele Tá? Ele é do tipo Match Tá? Ele vai falar Aqui que é O index Não existe Então a gente Pode ter que colocar Aqui o nosso Index O id Como opcional Por enquanto Nesse caso Aqui Ele tem um objeto Deixa eu ver Se está tudo certo O que ele está Reclamando aqui Alguma propriedade Está faltando Ah tá Está faltando Aqui a propriedade Deck Tá? Vamos colocar Aqui o deck E o deck Aqui também Então Tanto O deck Quando a mão A gente vai ter que preencher Tá? Tanto o deck Quanto a mão Vão ser preenchidas Nesse caso Deixa eu ver se está Correta Então a gente Salvou na informação Const Match Agora a gente precisa Mandar para o nosso Repositório Para salvar Deixa eu comentar Esse código Por enquanto A gente está fazendo Esse refatoramento Aqui Para acomodar A informação Da maneira correta Public Register Match Match Do tipo Match E aí Aqui sim Lembra que a gente fazia Se a gente olhar Aqui como que era o código A gente fazia Um Index Mais mais E um push Certo? Então isso daqui Sim faz parte do repositório Então index mais mais E o push Vai ser no match Porém Antes de atualizar o match A gente precisa atualizar o id E o id A gente já tem aqui Então a gente pode fazer o match Ponto id Recebe o This.index match Só para a gente atualizar o id Beleza E agora Lá no nosso service A gente pode Acomodar aquela variável Então a gente pode Vire aqui This.match repository .registermatch E passa o match Tá? Nossa Paulo Mas ainda tem coisa aí Como é que funciona? Tá vendo que isso aqui É basicamente uma função Que é no repositório também Então a gente vai precisar Mover isso aqui Para o repositório Tá? Get match by user Talvez a gente possa reutilizar Que é uma string Que é uma string E o user id To Que é outra string A gente pode salvar aqui Player 1 Onde for 1 Eu vou adicionar 1 Onde for 2 Eu vou adicionar 2 Ok É eu vou deixar assim Por enquanto Separado Porque esse aqui Vai retornar sempre Um booleano E esse aqui Vai retornar Um match Para não confundir As lógicas Então Vou utilizar dessa maneira Bom Então agora A gente tem essa informação E a gente pode salvá-la aqui This.repository Opa Match repository .get Is user in match A gente passa aqui Player id 1 E o Player id 2 O resto da lógica Continua da mesma maneira Tá? Aqui Qual que é o problema? Aqui o problema É porque Como o valor É A gente colocou Como opcional O TypeScript Está avisando a gente Que aqui pode acontecer Um erro Então a gente pode Fazer uma verificação If Match .id Aí sim Ele faz Todo esse cálculo Aqui E aí o erro Desaparece Porque agora Eu estou garantindo Que o match id Existe Tá? Beleza Então vamos recapitular As mudanças Isso aqui é muito importante Porque caso a gente não faça As mudanças A gente não vai conseguir Avançar no nosso game Tá? Então a gente Criou outras estruturas De dados Tá? A gente removeu A lógica A business lógica Que estava dentro Do repositório Porque não é um lugar Adequado Para fazer isso Tá? A gente Separou a lógica Criando alguns métodos Um para registrar E outro para verificar Se o usuário Está na partida E também a gente Corrigiu as estruturas De dados Que estavam diferentes Para os dois elementos Tá? Último teste Aqui para ver se a nossa Aplicação está ainda funcionando Teste E teste Beleza Então a aplicação Ainda está funcionando Mesmo com as mudanças Que a gente fez Beleza? Bom, esse vídeo Vai ficar por aqui Se você quer saber Todas as mudanças detalhadas Acesse o GitHub E você vai ter as funções Lá Beleza? Então um grande abraço Falou E foi